Israel reúne o maior contingente militar da sua história e até o momento já reuniu também mais de 300 mil soldados reservistas. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e como nós já estamos acompanhando aqui no canal também outros meios de comunicação globais, Israel está em uma transição agora de ataques aéreos e também ataques por drones para a transição de infantaria, onde irá utilizar os seus soldados de infantaria por terra e também blindados, além também de outros sistemas para entrar no território do Hamas. Israel denominou toda a operação militar que eles estão fazendo desde o sábado de Operação Espadas de Ferro. Operação essa que é uma declaração formal de guerra entre Israel e o Hamas e todos os outros que venham a tentar atingir a soberania do Estado hebreu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou que todos os soldados que estavam de férias, também soldados que estejam com algum tipo de ferimento leve, que não estavam no trabalho ativo, mas que podem portar o seu armamento e ir para o combate, além também de todos os reservistas que estejam fora ou dentro do país para apresentação imediata. Sendo assim, Israel já reuniu a maior tropa terrestre, naval e também aérea da sua história. Israel está realizando vários ataques preventivos e também ataques de precisão com seus mísseis, usando aviões de caça, drones e também sistemas baseados em terra, como sistemas de artilharia. Está ali também o sistema Aerondom de interceptação de mísseis e baterias de foguetes lançados lá pelo Hamas. Eles estão trabalhando a exaustão junto também com outros sistemas israelenses. Nós, na parte da manhã, trouxemos um vídeo onde falávamos, a partir do momento que gravo esse vídeo, onde falávamos ali da ajuda americana, do envio também de um porta-aviões junto com mais quatro navios de interceptação, além de caças modelo F-18 Super Hornet e também do caça F-35 para apoio lá ao conflito entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos, então, fazendo ali a segurança marítima para evitar uma provável invasão de outra nação ou outro grupo via mar. Sendo assim, o conflito escalou a tal forma que Israel já estima que tenha lançado mais de mil mísseis e o grupo Hamas, segundo fontes da mídia internacional, entre sábado e a hora que gravamos esse vídeo, eles lançaram mais de 8 mil entre foguetes, mísseis, sistemas de artilharia como granadas e morteiros, entre outros. Então, é realmente um conflito de larga escala, ninguém está falando aí ainda sobre os números de baixas, são números bastante expressivos, mas estamos acompanhando e depois traremos no canal um compilado com maiores informações, visto que estamos falando do YouTube, aqui é um portal de vídeos onde temos que fazer a edição, narrar e depois postar, não tendo ali, então, como atingir todas as notícias de forma rápida e atualizadas. Se você quiser receber notícias atualizadas, estamos também postando algumas coisas lá no Instagram. Se você não é seguidor e quer seguir, o Instagram é arroba geomilitar, aqui no canal do YouTube é geomilitar, então é o Instagram do nosso canal, é só seguir lá. E nós estamos acompanhando os fatos e vamos trazendo todas as novidades que tem, pois estamos ligados aí em todas as mídias internacionais em tempo real. Então, por enquanto, é isso. Eu peço você, então, que deixe seu like, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito e tenha vontade de se inscrever. Até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus e valeu! youtube.com, arroba geomilitar, se inscreva!